Exclusive Records Carinja Par Já me chamaste de louco Agora decidi quero ter-te toda Pira minha roupa, dê um beijo na boca Já me chamaste de louco Agora a loucura me subiu a cabeça Olhando para ti, estás toda acessa Eu quero te toda, na cama, no chão Beijo o corpo todo e não há confusão Agora eu sei Eu quero devagar, meu corpo coladinho e o som a tocar E diga no ouvido que também estás a gostar Me chamaste louco, louco, sou louco Beijo a minha boca fofa, fofa, tão fofa Me chama de louco, louco, sou louco Beijo a minha boca fofa, fofa, tão fofa Me tira a roupa, me chama de louco Mexe devagar, que é assim que eu gosto Assim tá bom Assim tá bom Eu quero devagar, meu corpo coladinho e o som a tocar Me diga no ouvido que também estás a gostar Porque eu sou louco, sou louco, sou louco Muito louco, muito louco Mexe com tudo, me faz um abraxinho Bem coladinho, me leva à loucura Agora eu sei Agora eu sei Me chamaste louco, louco, sou louco Beijo a minha boca fofa, fofa, tão fofa Me chamaste louco, louco, sou louco Beijo a minha boca fofa, fofa, tão fofa Me chamaste louco, louco, sou louco Beijo a minha boca fofa, fofa, tão fofa Me chamaste louco, louco, sou louco Beijo a minha boca fofa, fofa, tão fofa Me chama de louco, louco, sou louco Beija minha boca fofa, fofa, tan fofa Me chama de louco, louco, sou louco Beija minha boca fofa, fofa, tan fofa Beija minha boca fofa